Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 19 e 20 minutos, muito obrigado pela tua companhia, eu estou aqui no ouro verde, no coroado 3 e olha só os curumins, os curumins, as crianças, todo mundo aqui, são telespectadores do programa da comunidade, as meninas, são 12 e 21, meu relógio está atrasado, e aí menina, tudo bem? Olha aí, mais telespectadores, deixa eu entrar aqui na casa de telespectadores, tem bebê nessa casa? Tem? Tem bebezinho? Tem? Olha, tudo bem com a senhora? Qual o seu nome? Maria. Dona Maria, a senhora mora há quanto tempo aqui? Ah, um ano e meio. Um ano e meio, né? Só a geladeira aqui, é? Isso, não. É? Deixa só, só eu vou olhar, calma, está muito nervosa, hum, deixa eu ver, hum, eu quero água, viu? Uma aguinha gostosa, a senhora mora com quantas pessoas aqui nessa casa? Quatro pessoas. Quatro pessoas, está todo mundo aqui? Não, não, só a metade. Ah, só a metade? Ah, tá certo, estão trabalhando, né? Todos esses curumins são seus parentes também? São amigos, é? Amigos, né? Ah, tá certo, minha amiga, é o seguinte, valendo aquilo ali, ó, tá vendo ali, ó, mas não é ele não, tá? É a sexta, viu? Valendo essa linda sexta do supermercado, que eu vou lhe perguntar a senha. A senha pra senhora ganhar agora, no quadro, na minha casa, agora, qual supermercado mais completo e mais barato de Manaus? Barateiro. Tem certeza? Barateiro, supermercado barateiro, economia do seu filho. Ganhou! Ganhou, entrega pra ela aí, mano, deixa eu provar esse cafézinho aqui. Esse café é de hoje, mano? Esse café é de hoje? De hoje de manhã? É isso mesmo? Então abre aqui pra mim aqui. Ah, tem uma bolachinha também. A senhora já ouviu falar de chibé? A senhora já comeu chibé? Já. Já, a Márcia não sabe, porque a Márcia é milionária, mas chibé, gente, pense numa coisa deliciosa. Pega uma bolachinha, coloca a bolachinha aqui dentro do cafezinho, que esse é o meu almoço, gente, né? Só uma? Não, mano. Coloca mais uma, mais uma. Pronto! Ah, tem um negócio bem aqui. Ah, não, tem nada não. É o seguinte, eu vou ficar por aqui, ó, né, com a minha amiga, com seu nome? Maria. Dona Maria, do Ouro Verde, muito obrigado, viu? Quer mandar beijo pra quem? Ah, pra todos os meus familiares, amigos, vizinhos, todos. Então, pronto! Muitíssimo obrigado, Márcia! Olha que maravilha! Acho que ela nunca comeu assim. Márcia, volto contigo! Quadro na minha casa agora que volta, sabe quando? Terça-feira, no oferecimento de barateiro, a economia do seu dinheiro! Contigo, Márcia. Esse menino tá gaiato, esse menino, viu? Olha, eu sou milionária mesmo, porque o rico é aquele que tem menos necessidades, tá? Primeiro de tudo, segundo de tudo, tabu, cheiroso, que eu deixo de tomar o meu café com leite, com bolacha creme crack? Café com leite, com bolacha creme crack é comigo? Deixa eu fazer aqui um... Deixa eu fazer aqui um serviço social, gente. Serviço de utilidade pública. Coloca a foto do Marronzito aí. Esse é o Marronzito. O Marronzito tá perdido desde o dia 2 de julho, ali pelas redondezas de flores, na Avenida das Torres, no Parque 10. A família tá desesperada, procurando pelo Marronzito. Se você tem alguma informação desse cachorrinho, por favor, entre em contato pra poder ajudar o Marronzito a voltar pra casa. As informações são 981-84-6403. 981-84-6403. A família do Marronzito tá desesperada. Então, se você conhece o Marronzito, viu o Marronzito por aí, ali pela Avenida das Flores, ali pelo bairro de Flores, na Avenida das Torres, por favor, entre em contato pelo telefone que tá aqui na tela, o 981-84-6403. Se você não anotar o telefone, liga pra gente, pra gente tentar encontrar o Marronzito pra família, que a família tá desesperada, tá bom? Vamos pra polícia. São 12 horas e 25 minutos. Você que tem do outro lado, um homem foi preso por tráfico de drogas e o menor apreendido pelo mesmo ato infracional. Foi durante uma ação policial no Nova Esperança, Zona Oeste. Quem conta a história é a Meixa Piama. Os policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo uma ação de saturação ali na travessa Eudógio Castro, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste da capital, quando eles encontraram dois suspeitos, um deles menor de idade, de 17 anos. O outro foi identificado como Kleber Beleza, que de beleza não tem nada. E com eles, a polícia encontrou 110 trouxinhas de cocaína e 30 de óxido. Todos dois foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia, ali na estrada da Ponta Negra. E em seguida, o menor de idade, de 17 anos, foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O Kleber Beleza foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. E eu volto com você aí no estúdio. 12 horas e 26 minutos, você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. Tem mais notícias de polícia? Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus. Quem conta os detalhes é a Gabriela Moreno. É isso mesmo, a polícia estava em patrulhamento na Zona Norte de Manaus, quando recebeu uma denúncia anônima por meio do WhatsApp, informando que no beco Leão de Judá, no bairro Novo Israel, suspeitos estariam em um laboratório no local, embalando substâncias entorpecentes. A polícia foi até o local e identificou ali o José Vasconcelos Manuares, de 23 anos, e o Tiago Magalhães Gomes, de 20 anos. Com eles foram apreendidos cinco poções grandes de drogas, possivelmente maconha. Esses dois suspeitos já têm passagem pela polícia. O José responde por ameaça em 2015 e roubo em 2013. Já o Tiago responde por roubo em 2015, tráfico de drogas em 2016 e receptação em 2018. Eles foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Volto com você, Estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. São 12 horas e 27 minutos. Eu voltei aqui com a Letícia. Ei, Letícia, está faltando uma esfirra aqui. Está faltando a esfirra, está faltando a caixa aqui. Já fez esfirra. Cabe a caixa, gente? Cadê a caixa? Ei, o que é isso aqui? A esfirra está comida. Não, eu não vou querer assim, não. Mentira, foi eu que comi? Eu vou querer sim. Vamos lá, você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso agora premiado de hoje. Nesse dia especial, Esfirra Mania é a melhor esfirra da cidade, não é isso, Letícia? E você que liga aqui para o programa, que participa do programa, vai poder acompanhar mais um destaque aqui do nosso agora premiado com a Esfirra Mania. Lembrando que não tem só esfirra, também tem pastel e tem mais o quê? Tem pastel, sanduíche, pizza. Sanduíche, quicão. Quicão. Adoro quicão. Adoro quicão. É agora o sorteio, Meire. Atenção, não diga alô, diga o quê, Letícia? Esfirra Mania, a melhor de Manaus. A Letícia que vai fazer a auditoria para saber se você que tem do outro lado vai levar para a casa, se você esfirra ou não. Atenção, na linha. Alô? Espera aí. Eu estou perguntando ali para o meu menino aqui do meu ouvido. Está na linha? Alô, Esfirra Mania, a melhor de Manaus. Vou considerar como acertada. Tudo bem, auditoria? Tudo bem, tudo bem. Porque a Bichinha se confundiu aqui, a Bichinha se confundiu comigo, ficou naquela confusão. Como é seu nome? Tayla. Tayla. Tayla, baixa o volume do televisor, me ouve só pelo telefone. Quem está contigo aí, Tayla? Ok, baixei. Quem está contigo em casa? Está eu, meu filho e minhas duas filhas. Um beijo para todo mundo. Eu estou trabalhando. Beijo para todo mundo, tá bom? Liga aqui. Liga aqui para a Letícia para você ganhar o seu combo, tá bom, Letícia? Olha a foto da ganhadora da semana passada. Diz, vem foto. Vem foto da ganhadora da semana passada. Que eu falo chama aí, né? Vem foto da ganhadora. É tu que está segurando a bebê? Sim, sou. Olha, ela ainda interage com a família, Letícia, além de entregar a comida. Obrigada, Letícia. Ah, ela mandou um beijinho para ti, Márcia, a bebê. Obrigada, bebezinha. Beijinho para você também. Obrigada, Letícia. Obrigada, até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Olha, o Emerson Santos já está no estúdio. Emerson, acabou de chegar. Traz um recado para a gente. Deixa eu te falar de algo essencial para a sua vida e também para a sua família. Eu estou falando de internet. E olha, gente, é um problema sério a questão de sinal de internet, não é verdade? Só que os seus problemas acabaram, porque eu tenho um recado muito especial para você e toda a sua família que está procurando uma internet de confiança. Então, chegou. Porque chegou aí a SAT, gente. Internet via satélite de 6, 12 e 24 megas. Olha o preço. A partir de R$ 119,90. Se liga aí. Você de Manaus, Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Iranduba, Rio Preto da Eve e Presidente Figueiredo. Tudo isso pertinho de você. Internet via satélite de confiança para a sua casa ou sítio. A área urbana ou rural. Se tem céu, tem sinal. Então, não perca tempo e ligue ou mande agora um WhatsApp para o número 984640965 ou no 984527384. Atendimento 24 horas. Então, não perca tempo, não. Internet de qualidade para você e para a sua empresa e para toda a sua família. Tinha que ser IaSAT. Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson. São 12 horas e 31 minutos. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. E eu vou jogar agora para ela. Socorro! Socorro, você está entre nós. Socorro, Sampaio. Fala, Amazonas! Fala, 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 Fala. Fala Feliz!